Música Chegou o dia, são 20 horas para tudo Nireide Lopes está no ar com o Toca Tudo Venha correndo, chama os amigos pra compartilhar Porque é sábado, o Toca Tudo está no ar Venha comigo galera, ouve lindas músicas juntinho de mim Aqui só toca sucesso, é só alegria, vamos interagir Eu de cá, você de lá, juntinhos outra vez Eu aqui no comando, mas quem faz o programa são vocês Música Chegou o dia, são 20 horas para tudo Nireide Lopes está no ar com o Toca Tudo Venha comigo, chama os amigos pra compartilhar Porque é sábado, o Toca Tudo está no ar Venha comigo galera, ouve lindas músicas juntinho de mim Aqui só toca sucesso, é só alegria, vamos interagir Eu de cá, você de lá, juntinhos outra vez Eu de cá, você de lá, juntinhos outra vez Eu aqui no comando, mas quem faz o programa são vocês Venha comigo galera, ouve lindas músicas juntinho de mim Aqui só toca sucesso, é só alegria, vamos interagir Eu de cá, você de lá, juntinhos outra vez Eu aqui no comando, mas quem faz o programa são vocês Simbora menino, mais uma música de abertura aí Para vocês, divulgadores Vamos lá Toca Tudo Música 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 Sei que você é Você é Ítalo Fátima Gaspar Um divulgador Faz tudo com carinho E também por amor Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei para compartilhar Cheguei, cheguei, cheguei Meus amigos, sei que vou chamar Tô chamando Radialista, peço por favor Toque a música do meu cantor O sucesso do seu programa É por causa do divulgador Radialista, muito obrigado Estamos juntos Estamos juntos pra marca a presença A importância dos divulgadores Só aumenta a sua audiência Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei para compartilhar Cheguei, cheguei, cheguei Meus amigos, sei que vou chamar Radialista, peço por favor Toque a música do meu cantor O sucesso do seu programa É por causa do divulgador Radialista, muito obrigado Estamos juntos pra marca a presença A importância dos divulgadores Só aumenta a sua audiência Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei para compartilhar Cheguei, cheguei, cheguei Meus amigos, sei que vou chamar Alô casal, alô seu vavá Radialista, peço por favor Toque a música do meu cantor O sucesso do seu programa É por causa do divulgador Radialista, muito obrigado Estamos juntos pra marca a presença A importância dos divulgadores Só aumenta a sua audiência A importância dos divulgadores Só aumenta a sua audiência Simbora menino A importância do divulgador Só aumenta a sua audiência Com certeza Aí está As duas músicas de abertura Do programa Toca Tudo Agora vamos à mensagem Essa mensagem Como sempre Eu faço Fecha a porta Como sempre eu faço Depois das duas músicas de abertura Eu venho com uma mensagem Pra tocar o seu coração O seu espírito E agora vamos à mensagem Em seguida nós vamos ouvir um louvor Porque Deus em primeiro lugar Primeiro Ele Quando a gente coloca Deus à frente Tudo dá certo E em nome de Jesus Hoje será uma noite de paz De tranquilidade De muito sucesso Pra nós todos Vamos à mensagem Seu vavá fecha a porta A palavra de Deus É fonte de água viva É alegria para aqueles que têm sede É alegria e luz Para aqueles que vivem mergulhados Na tristeza e na escuridão É a certeza de que O bem sempre prevalecerá em meio aos males da vida E é o único caminho Que nos faz chegar à salvação Portanto Busquemos cada dia Colocarmos Em prática O que Deus nos ensina Pois só praticando Podemos ser felizes E eliminarmos Tudo Que existe de ruim Em nosso coração Essa é a mensagem de hoje Dessa noite Maravilhosa Que eu deixo Para todos Do programa Toca Tudo E nós vamos Ouvir um louvor Para poder Começar O nosso programa Com os cantores Então nós vamos ouvir um louvor Muito bonito Muito inspirado Pelo nosso cantor Benetorris Lá de Recife Está na Bíblia Está na Bíblia Esse é o título Do hino Do cantor Benetorris E depois dessa mensagem linda Que Deus é em primeiro lugar Se você colocar Deus à frente O inimigo dele fica com raiva Tenta Mas não consegue derrubar ninguém Porque Deus é maior Deus é tudo Nas nossas vidas E quando você coloca ele à frente O inimigo é derrotado Então nós vamos ouvir esse hino Para a honra e glória Do Senhor Não é? Como eu faço todos os sábados Na abertura do Toca Tudo Está na Bíblia Está na Bíblia O artigo e o novo testamento Fazem a Bíblia O pecado original de Adão e Eva E os castigos Estão na Bíblia Estão na Bíblia Todos os salmos e provérbios Bem-aventurados Estão na Bíblia A história de Jesus quando foi crucificado Está na Bíblia Está aqui, está aqui Vida eterna O milagre O milagre que transforma as vidas Estão na Bíblia Alô, meu leão Alô, do Ângelo Alô, alô, Sueli Alô, Joanúbia Anúbia Alê cá Está na Bíblia Tudo o que precisas As palavras de conforto e fé O milagre que transforma as vidas E nos põe de pé Está na Bíblia A verdade da vida A bondade e o perdão Está na Bíblia o caminho para a salvação Está na Bíblia o caminho para a salvação Está na Bíblia o caminho para a salvação Está na Bíblia Está na Bíblia, é isso aí, muito lindo esse louvor Do nosso amigo, cantor, compositor, Bené Torres Muito legal, muito bom E é assim que a gente começa o programa Com essas músicas maravilhosas Vamos ver aqui Agora É isso aí, então a partir de agora e até as 22h30 Eu de cá e você de lá Nós vamos Nós vamos curtir muita música bonita, não é? No programa Toca Tudo de hoje Agradecendo a Deus Agradecendo a Deus Por mais um sábado Legal Aqui com vocês Agradecendo o seu Vavá Agradecendo também o casal, não é? O casal fica lá fora só curtindo Lá com o som bem alto Uma caixa de som, viu galera? Lá na área Edival Edival e o casal lá fora O som bem alto Agora o casal, ele diz Eu fico aqui o tempo todinho esperando as músicas do Gildeme Aguinello É fã, viu Gildeme? Viu Fofuxo? O casal é seu fã E ele fica esperando a vez da música do Gildeme Aguinello É uma pena que eu não estou passando aqui Para você que já está aí ligadinho comigo Mandando as mensagens Eu daqui mando aquele abraço bem especial Viu? Beijo no coração de cada um E vamos que vamos Até as 22h30 Vamos lá Eu preciso saber A cabeça entre eu e você Ainda existe amor Sinto que está mudada Já não fala nada O afeto acabou Vejo no seu semblante Você tão distante Sozinha sofrer Se não é mais feliz Se não é mais feliz Se tem outro Me diz Eu quero saber Se não é mais feliz Se tem outro Me diz Eu quero saber Fale a verdade Seja tarde Viva arrependida Fale aí Por favor Se já tem outro amor Se já tem outro amor Na sua vida Eu sofrerei Mas te deixarei Você tem todo o direito Vai ser difícil Eu sei Mas um amor Eu não aceito Eu não aceito É show menina Aqui é o Tocatudo Mandando um abraço Para essa galera Maravilhosa Deixa eu ver aqui Quem é que Agora eu acho Que vai aparecer A Zita Lima Alô Zita Lima Um abraço para você Boa noite Seja bem-vinda Fica com a gente Até as 22h30 Abraçando a Nubia Alencar Amor a três Você viu Simbora mesmo A Nubia Aqui tem a chave Do Tocatudo Viu Ítalo Alencar A Nubia tem uma chave Desse tamanho assim Ela sai correndo Para abrir o portão Para vocês chegarem Rapidinho aqui E curtir muito A música bonita Zefinho Oliveira Um abraço para você Zefinho Edinaldo Lemos Um abração para você também O Ítalo Alencar Esse grande divulgador Esse amigo do peito Um abraço para você Quero abraçar também Deixa eu ver aqui Rosane Mendes Alô Rosane Mendes Abração Bem especial para você E para toda a sua família E convida a galera aí Para curtir Muita música bonita aqui Alô 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 Alme Júnior Alô Eli Ribeiro Cantou Eli Ribeiro Um abração para você Ednildo Santos Boa noite Boa noite De Juazeirinho Eita galera maravilhosa Boa noite mesmo Para você E boa noite também Deixa eu ver Amel Leão Amel Leão Lá de Recife Show de bola Vem para cá Amel Aproveita E convida a galera também A da Elça Veilela Fofinho Olha aí O fofinho já está ligado Um abraço para você E um abração aí Na Elis Na primeira dama Elis Vilela Olha o nome forte Nome pesado Elis Vilela Um abração para você Para o Adael Sou fofinho E vem para cá Fica com a gente E amanhã a gente se vê Com certeza Quem mais? Aparecido Rodrigues Aparecido Rodrigues Hoje você vai ouvir A música do seu cantor Aparecido Leonel Ribeiro Eu sou assim Assim sou eu Muito bonita Gostei muito dessa música Um abraço para você E chama o Leonel Chama o Leonel para cá Que daqui a pouco Ele vai cantar Ok? Quero abraçar também Eu não sei se ela ainda está por aqui Que eu não estou vendo Mas Ah, ela está assim Olha a carinha dela ali Linda Parece uma rosa Dricazinha Alô, Dricazinha Um cheiro para você, menina Seja bem-vinda Viu, Drica Um abração para você Drica Vieira É, menina Está chegando todo mundo Domingos Vieira também Chegando por aqui Grande cantor Domingos Vieira Isaías Negreiros Um abração para você Isaías Você vai cantar hoje aqui Viu, Isaías Chama teus amigos aí Compartilha Manda o link aí Compartilha E chama todo mundo para cá Para que as pessoas Conheçam o trabalho de vocês De vocês cantores E compositores também Então, Isaías Negreiros Um abraço para você Isaías Negreiros De longas datas Ela era a turma do D'Angelo Souza Esse grande amigo D'Angelo Souza Machado Eu vou falar Algumas palavras aqui Do D'Angelo Eu já tenho falado Para o Fofuxo Para o D'Angelo E para muita gente Que devo a Deus E também O D'Angelo Souza Foi ele que Naquela época Faz muito tempo Que o D'Angelo Participa aqui Do Tocatudo Ele me enviou Vários CDs Aqui dos cantores Edson Landa Estou com saudade Daquela turma Olha aqui o CD Que o D'Angelo Mandou Um Dois Olha aí O amigão O amigão É amigão D'Angelo Souza D'Angelo Souza Você fica com a gente Também Ricardo Leno Ricardo Leno É dessa galera Dessa turma aí Do D'Angelo Souza Não é Ricardo Leno E foi assim Que a gente foi conhecendo As outras pessoas Quem me colocou Aí no meio Desse mundão Foi ele O D'Angelo Souza E depois veio O Fofuxo O Gildeme Aguinello Que me colocou Lá No grupo Mega Brega Brasil Do cantor E compositor Lindomar E radialista Lindomar Lins E lá Eu fui conhecendo As outras pessoas Como a Mel Leão Renatinha Enfim Essa galera toda Batista da Parecida Um montão de gente Lá pelo grupo Mega Brega Brasil E assim A rede vai crescendo 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 E o pivô Está lá D'Angelo Souza E é assim Que a gente vai É assim Que a gente vai Não é Ítalo Alencar Billy Marcelo Pontes Está assistindo Um abraço Para você Billy Seja bem-vindo Também Sabe aí não Que tem muita música Para a gente curtir hoje Estou aqui vendo O nome das pessoas E mandando esse alô Um abraço Mas eu não sou de muita conversa Não Sou mais de tocar música Tocar a galera aqui Não toca tudo Ok Adaelso Fofinho A abertura do programa Não é 40 minutos Não Viu Adaelso O Eli Elice Puxa as orelhas Aí Dele Porque ele pensa Que é 40 minutos Olha meu Onde já se viu isso Eita Então assim Nós vamos começar A tocar tudo E quero dizer Para vocês Que hoje tem lançamento De músicas Eu falei Três Mas são duas músicas Lindas Do cantor e compositor D'Angelo Souza E mais tarde Eu vou Trazer aqui E vou Perguntar A você Quando eu tocar A primeira A segunda Qual é A melhor música Do D'Angelo Souza E aí você vai escolher Fica ligadinho aí Que mais tarde Eu vou trazer Esses dois lançamentos Dele E você aí Do outro lado Da telinha Vai escolher A melhor E também tem músicas Aqui dos amigos Do D'Angelo Que tem alguns áudios Viu Tem alguns áudios Que veio pra cá Pra eu colocar no ar E daqui a pouco Eu coloco Você fica ligadinho Que você vai ouvir Mas vamos lá Vamos lá Começando Com essa música Começando Eu já comecei Com o menino Amor a três Não dá Não é Núbia Mas vamos curtir Essa menina maravilhosa Aqui de Alagoas Vamos começar Aqui Depois do menino Vem ela Arroz de Paula Vinte horas e vinte minutos Em Maceió Teu amor Parece que a lua chorou Não há mais lugar Pra guardar um bolero No coração São mais estrelas que o céu Palavras mais doces que mel Esquecem-se todos os versos Que falam Que falam de solidão E a vida virou paixão Enlouquecidos amantes Também sou assim Também sou assim As pedras mais duras São flores pra mim Amores perfeitos Pra gente correr Esse bolero de solidão Esse bolero sincero no meu coração Talvez seja só uma grande prisão Mas quero dançar Mas quero dançar Agarraba em você E a vida virou paixão Nem é preciso sonhar Porque é bom como está Como quem sai do mar E não pensa em voltar Você é a razão Dessa minha loucura Chegou chegando A furacão Alô Fátima Gaspar Lá de Portugal Para o Brasil e o mundo Enfim Pro meu coração Acabou-se a procura E a vida virou paixão Enlouquecidos amantes Também sou assim As pedras mais duras São flores pra mim Amores perfeitos Pra gente correr Esse bolero sincero no meu coração Talvez seja só uma grande prisão Mas quero dançar Agarraba em você E a vida virou paixão Nem é preciso sonhar Porque é bom como está Como quem sai do mar E não pensa em voltar Você é a razão Dessa minha loucura Deixa o bolero tocar Quero mais é te amar Porque sei que pra mim Esse amor não tem fim Pro meu coração Acabou-se a procura E a vida virou paixão E a vida virou paixão Nem é preciso sonhar Porque é bom como está Como quem sai do mar E não pensa em voltar Você é a razão Dessa minha loucura Linda demais! Essa é a nossa querida cantora aqui De Alagoas Rose de Paula Hoje ela canta músicas gospel Pense os hinos Ela cantando Com a voz linda dessa Que ela tem Menina Ela é demais Ela é demais Eu quero abraçar O Fofuxo Gildeme Aguinello Como é que diz? Adaelso Vilela Você é o Fofinho E tem o Fofuxo Que é o Gildeme Fofinho É o Adaelso Vilela E o Fofuxo É o Gildeme Aguinello E ele está por aqui Gildeme Aguinello Um abraço pra você Quero abraçar também Quem é mais? O D'Ângelo, né? Claro O D'Ângelo Souza Que vai lançar aqui hoje No Toca Tudo Duas músicas lindas Dele, viu? Você fica ligadinho aí E daqui a pouco Eu vou tocar essas duas músicas E você vai escolher Uma das duas Pra eu tocar no final do programa Tânia Lima Um abraço pra você também Tânia Um cheiro no seu coração Gilson Valério Que é o Gil's Compositor Um abração pra você, Gilson Bruno Vale também Um abração, Bruno Quero abraçar ainda A Selma Souza Abração Selma Souza Mais uma vez A Furacão lá de Portugal Olha, tem um cantor português Que gravou a música do Eita Gravou a música do Lailira, né? Amor Proibido Daqui a pouco Vou tocar essa música Com o cantor português Muito linda Na voz dele E o compositor Dessa música É o Lailira Então Fica ligadinho aí Que você vai ouvir Ele é Português Paulo Abreu Amor Proibido E a música do Lailira E a música é do Lailira E você vai ouvir também Já, já Daqui a pouco Agora Quando eu parar de falar Feito uma arara Quem vem cantar pra gente É o Léo Neo Ribeiro E você vai curtir também Essa música linda Eu sou assim Assim sou eu E vai Em seguida Eu vou trazer o Paulo Abreu O cantor português Cantando Amor Proibido E essa música é do compositor Lailira Chama o Lailira pra cá Chama Também o Paulo Abreu Que daqui a pouquinho Ele vai cantar E vou trazer também Antônio Carlos Mentiras e Verdades Ricardo Leno É, Ricardo Leno Que fez aí um áudio Um áudio Esse áudio do Ricardo Não é aquele Viu, D'Angelo É outro Ele tinha me passado Na semana Vou trazer também A cantora Adarlene Rezende Cantando Mãe Natureza Tem Gesaías Costa Compositor e intérprete É Greve de Amor Olha só O Isaías Que é que vai cantar Greve de Amor, Isaías Tem também O D'Angelo Souza Que eu não vou nem falar aqui O título da música Depois você vai ouvir Duas músicas dele Do D'Angelo Souza E os dois E o parceiro dele Que é o Renê Benê Da Vila Tem também Mais uma do Isaías Negreiros Que é Santa Maria Rita Campos Galera A Rita Campos Já está por aí Se não tiver Convida a Rita Campos Que ela vai cantar também Essa música Passarinho Sem Coração E vem também O Batista de Aparecida Linda demais Também a música do Batista Vem também o José Ribamar Com muita música bonita aqui Tem Gil de Magnello Tem Mel Leão Tem a galera toda Para cantar hoje aqui Então vamos deixar de conversa E vamos ao que interessa E vamos ao que interessa Essa música Essa música Que eu vou passar agora É do Leonel Ribeiro Eu sou assim Assim sou eu E essa vai para o Aparecido Aparecido Que ele é o divulgador Do cantor Leonel Ribeiro Vamos lá galera Toca tudo 20 horas e 28 minutos Em Maceió Com vocês Leonel Ribeiro O que será do meu futuro Quando bem velho eu estiver Vou plantar para bem colher Se Deus quiser Se eu precisar de milhões de amigos Todos vão me dar a mão Vão me dar a mão A humildade você sabe Eu conquisto o coração Sou assim Sou assim Sou assim Assim sou eu Sou assim Sou assim Assim sou eu Tudo o que eu faço É pensando no dia de amanhã O sol vai mostrar o meu caminho A estrelo amanhã Não carrego cruz Porque a cruz Só Jesus carregou Uma catamante Uma catamante Me falou Que o meu futuro É um solitário Sem amor Sou assim Sou assim Assim sou eu Sou assim Sou assim Assim sou eu Assim sou eu Assim sou eu Assim sou eu Eita menino Que música linda Leonel Ribeiro Eu sou assim Assim sou eu Olha Quero abraçar mais uma vez A furacão Que chega arrebentando A boca do balão Como disse o Vavá Abração da Tânia Selma Quero abraçar também A Inês Inês Araújo Um abração para você Inês Quem é que está mais Quem é que está mais aqui Deixa eu ver Quem é que está mais aqui Opa Calma nessa hora Calma nessa hora Eita galera Boa O que ficou agora assim Com esse negócio aí Opa Vamos lá A música que eu falei Que é do Paulo Abreu Cantou português Compositor Laio Lira Amor proibido Para você Se liga aí Alô Fátima Gaspar Alô Laio Lira Alô Paulo Abreu Amor proibido Você É tudo o que eu preciso Você É o meu anjo amigo Você É a minha paixão Está Em meu coração Se me olhas Já ganhei o dia Teu sorriso É a minha alegria Meu sonho É ter você Comigo Não vá Nesse amor Proibido Se me olhas Já ganhei o dia Teu sorriso É a minha alegria Meu sonho É ter você Comigo Não vá Nesse amor Proibido Que me deixe Cansei Cansei De ter você Só por um tempo Eu quero ter você A todo momento Não vá Fique mais um pouco Amor Amor Proibido Que me deixe Louco Não vá Fique mais um pouco Amor Proibido Que me deixe Louco Alô Elisângela Santos Um abraço Alô Zéfinha Alô Marinês Cabral Eita Menino Lindo demais Essa música Do Leonel Ribeiro Não Paulo Abreu Cantou português E o compositor Da música Lailira E o título Amor Proibido Vamos correndo Agora para o Antônio Carlos Alô Antônio Carlos Alô Inês Araújo Zita Lima E alguém escreveu Para informar Mentiras e verdades Parecem ser reais Para confundir A cabeça humana Despreparada E desligada Da real Acredita No que vê Alô Benetton Confusões Confusões São diversas Com o mesmo Ideal Esconder a verdade E quem não sabe Ler Na cara De alguém Somados Todos São Experientes Demais Para enganar Os desconectados Desse País Oh não E desligados Da real Acreditam No que vê Pois o seu Querir Não consegue Perceber Que nada Explicações Nada Nada Explicam Para você Alô Deda Marcelinho Tô ligado Tô ligado Itabaiana Rainha do Válido Na Paraíba Que beleza De desligados De desligados Da real Acredita No que vê Pois o seu Querir Não consegue Perceber Que nas Explicações Escondem Tudo Boa noite Edith Fernanda Nem tudo Que se vê Nos jornais Ou nas TVs É a mais pura Verdade Lázaro Reis Aquele abraço Lázaro Reis Vai cantar Também Aqui Nem tudo Opa Antônio Carlos Mentiras e verdades Para você E agora vamos escutar Esse áudio Nosso querido Ricardo Lendo Oi amigos Não perca É todos os sábados Das 20 às 22 horas O programa Toca tudo Com ela Nossa grande amiga Nereine Lopes Sucesso no Brasil E até no exterior Tocando o melhor Da música Popular brasileira O melhor Do brega E é claro Que aí também Toca Ricardo Lendo Aumente o volume Do seu rádio Inventar o sucesso Olha só No que deu Sucesso no Brasil E até no exterior Com ela Nossa grande amiga Nereine Lopes Mindé papai Mindé papai Ricardo Lendo É show Mas vamos De Gesaías Costa Olha ele aí D'Angelo Souza Greve de amor Oh nega A nega lá em casa Fez greve E diz que naquela cama Ela não deita mais O que vou fazer Com tanto amor Se você ouve a flor Alô Alice Oliveira Você tomando essa postura Me impondo essa tortura De não fazer amor Mas aumenta meu desejo Chegar a hora eu não vejo De me queimar no seu calor Oh nega Mas não faz mal Vou procurar lhe esquecer Arranjando um novo amor Que venha me aquecer Mais cedo ou mais tarde Você vai ver que estava errada E vai se arrepender E novamente o seu amor Vai me oferecer Alô Helenice Quirino Um abraço Helenice Oh nega Alô Joanúbia Em casa fez greve E diz que naquela cama Ela não deita mais O que vou fazer Com tanto amor Se você ouve a flor É quem me dá a paz Você tomando essa postura Me impondo essa tortura De não fazer amor Mas aumenta meu desejo Chegar a hora eu não vejo De me queimar no seu calor Oh nega Mas não faz mal Vou procurar lhe esquecer Arranjando um novo amor Que venha me aquecer Mais cedo ou mais tarde Você vai ver que estava errada E vai se arrepender E novamente o seu amor Vai me oferecer E novamente o seu amor Vai me oferecer Alô Marlene Costa Um abraço Marlene É isso aí menina Esse daí foi o Isaías Não O programa toca tudo É assim Um sucesso atrás do outro E quero dizer para você Que daqui a pouco Daqui a pouquinho As duas músicas O lançamento do D'Angelo Souza Aqui no toca tudo E você vai ficar Ligadinho Vai escolher Uma das duas Para que eu toque No final do programa E você vai dizer qual é a melhor Ok Quero abraçar A Selma Souza Mais uma vez Dada Ricardo Leno Me dê Papai É isso aí galera Então Vamos de música Porque Aqui é assim Um sucesso atrás do outro Depois de Gesaías Costa Quem vem cantar para nós É Isaías Negreiros Meu lindo boqueirão Vamos lá Isaías Negreiros Você está por aí hein Você está por aí Então vamos curtir O Isaías Negreiros Ainda tem Gil de Magnello Tem um monte de gente né Amém Amém Vou pescar naquele açude Onde tudo é mais gostoso Eu me sou o balcão Para o meu velho torrão Vem matar a minha saudade Volto pra minha cidade O meu lindo boqueirão Alô Flávio Matos Para o meu velho torrão Vem matar a minha saudade Volto pra minha cidade O meu lindo boqueirão Já me cansei Dessa vida agitada Viver na cidade grande Nada que eu arranjei Somente estresse Os tempos a flor da pele Aqui ninguém me conhece Amém Pois é que não tenho Quero voltar Para rever os meus amigos Para o meu berço querido Que nasci e me criei Caindo a noite A gente conta a história Canta e toca a viola Foi o que sempre gostei Eu me sou o balcão Para o meu velho torrão Vem matar a minha saudade Volto pra minha cidade O meu lindo boqueirão Alô Dricazinha Vieira Alô Joanúbia Para o meu velho torrão Alô Mareneis Vem matar a minha saudade Volto pra minha cidade O meu lindo boqueirão Vem matar a minha saudade Volto pra minha cidade O meu lindo boqueirão Eita, música linda E agora nós vamos correndo Para Rita Campos Olha ela aí, a Rita Campos Passarinho Sem Coração Muito bem, Judeme Quem for chegando Vai compartilhando Não é, Fofuxo? Os pássaros cantam alegre E eu canto a chorar Você voou pra tão longe Alô Cristóvão Aquele abraço, Cristóvão Estóvão Costa A cidade de Cocal Lá no Piauí Estou sozinha no ninho Cantando pra solidão Volta amor Eu estou a te esperar Volta amor Minha vida é chorar Volta amor Eu estou a te esperar Volta amor Alô Vandermark Aquele abraço Vandermark Flávio Matos Edson Nunes Alô Renata Renata Alves Você é um passarinho Que não tem coração Me deixou sozinha no ninho Cantando pra solidão Volta amor Eu estou a te esperar Voar de volta amor Minha vida é chorar Volta amor Eu estou a te esperar Volta amor Minha vida é te amar Minha vida é te amar É isso aí Você acabou de curtir Essa música linda Passarinho sem coração Com Rita Campos Um abraço pra você Rita Campos Quero abraçar também o Caleb Caleb tá ligadinho né Caleb Daqui um abraço pra você E um beijo no seu coração Tá Um abração bem especial É o Toca Tudo E daqui a pouquinho Tá já chegando a hora De tocar aqui As duas músicas Lançamento do D'Angelo Souza Ok Não sai daí Se liga E tem muita gente Pra cantar aqui né Tem muita gente Então vamos deixar de conversa Que o tempo corre E quem vem agora É Benê da Vila Siga a sua estrada Benê da Vila Benê da Vila Siga a sua estrada É parceiro do D'Angelo Souza É isso Viu Vamos lá Vamos curtir Siga a sua estrada Vinte horas e cinquenta minutos Vá me ferir Siga a sua estrada E me deixe aqui Entrando o meu desejo Eu só quero ficar em paz Outro dia Alô Domingos Eu lhe vejo Aí a gente conversa Um pouco mais Eu só lhe peço Um momento Não mentire mais Do sério Tudo entre nós Foi sofrimento Não existe mais Mistério Siga a sua estrada Foi você quem quis Já tenho outra amada Que me faz feliz Siga a sua estrada Vai ser melhor assim Vai ser bom pra você Muito mais pra mim Siga a sua estrada Foi você quem quis Já tenho outra amada Que me faz feliz Siga a sua estrada Vai ser melhor assim Vai ser bom pra você Muito mais pra mim Não me diga nada E vá me ferir Siga a sua estrada E me deixe aqui Entrando o meu desejo Eu só quero ficar em paz Outro dia Eu lhe vejo Aí a gente conversa Um pouco mais Alô Rogério Magalhães Alô Benê Torres Alô Rosânia Alô Rosânia Alô Mariana Alô Gata Apaixonada Sua Núbia Sua Núbia Ribamar agora com Caminhada Alô José Ribamar Toca tudo Aqui direto de Maceió Alagoas Gata Apaixonada Vou seguir o meu caminho Sem olhar o que ficou Nem eu sei o meu destino De onde vim pra onde vou Já não sei mais quem sou eu Nem porque estou aqui O que eu tinha se perder O que eu tinha se perdeu Não consigo sorrir 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 Não consigo sorrir Continuo a caminhar Sem rumo Sem destino algum Quem quiser me acompanhar Pra este lugar Alô Manuel Pode até ser minha sina Aparecido Juro eu não queria assim Vindoval Nada disso me fascina Mas é o que restou Pra mim Pra mim É o que restou Pra mim Alô Quinha Alves É show José Ribamar Vou seguir o meu caminho Sem olhar o que ficou Nem eu sei o meu destino De onde vim pra onde vou Já não sei mais quem sou eu Nem porque estou aqui O que eu tinha se perdeu Não consigo sorrir 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 Não consigo sorrir Alô Samuel Aquele abraço Samuel Continuo a caminhar Sem rumo Sem destino algum Quem quiser me acompanhar Minha pra este lugar Pode até ser minha sina Juro eu não queria assim Lázaro Reis Isso me fascina Mas é o que restou Pra mim Pra mim É o que restou 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 Pra mim José Ribamar Cantando aqui no Tocatudo É... Não vá Essa versão aí É do nosso querido Gil Demi Aguinello Segura, Fofuxo Daqui a pouco tem Lázaro Reis Tem Flávio Matos Tem Mel Leão Muita gente, né? Vamos lá Vamos lá Segura, Dadá É verdade, né, Dadá Marcelinho Alô, Lila Fiuza Obrigada, Flávio Obrigada, Flávio Alô, Antônio Rodrigues Sei também Sei que ainda me ama Vamos tentar E começar Pode ter certeza Que será diferente Eu nunca mais vou errar Nunca mais vou te perder Eu amo você Preciso de você Pra sobreviver O meu amor Não, não, não vá Não, não, não vá Isso é uma revolução É mais um sucesso apaixonado E Fila Fiuza Cotando moral E por favor me perdoa Por favor me perdoa Não vá embora Eu não vou resistir Não, 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 não vá Alô, Amaral Alô, Diogo dos Teclados Não, 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 não vá Ficou top de linha Ficou top de linha mesmo Um abraço pra você Lila Fiuza Vamos correndo Vamos correndo Ouvir agora Sabe quem? Almir Júnior Verdadeiro amor Verdadeiro amor Ah, não, não, não Antes do Almir Júnior Quem vem é ela As irmãs Diana E Zena Falei certo Agora fofuxo Hendrikazinha Falei certo O nome das meninas Dessa dupla maravilhosa Pá, pá, pá Pá, pá, pá Chumbo trocado Eita, meu Deus Já, já O lançamento das duas músicas Do D'Angelo Souza Vai ter também ainda aqui Áudios Que mandaram, né Você vai ouvir os áudios Vai ouvir também a música Do D'Angelo Souza E vai escolher uma das duas Pra que eu toque no final do programa Uma das duas você vai escolher E nós vamos fazer essa brincadeira aqui E vamos curtir E conhecer esse trabalho maravilhoso Do D'Angelo Souza Lá do Rio de Janeiro Grande compositor e cantor E um grande amigo, né Um abraço pra você D'Angelo Souza Aí no Rio de Janeiro Vamos lá, meninas Cadê vocês? Cadê a dupla? Vem pra cá Vamos lá no Pá, pá, pá É lá do Rio de Janeiro também, viu As meninas Depois vem o Mi Júnior Com verdadeiro amor Segura a Gildi Magnello Pá, pá, pá Parará Agora aguenta que é nóis Que é nóis Foi assim Estava imaginando que eu ia sofrer Se acaso fosse te perder Mas enganou A treta só estava a caminho do fim Quando o meu celular tocou Tocou A fila não se estragou A fila não era outro que estava chegando Eu vou sair pra te mostrar Quem tem valor Nessa balada Curtir o batidão Tem que lhe volte O isso que a gente faz O isso que a gente faz O isso que a gente faz O amor O amor Pá, 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 pá Pá, pá, pá Parará Gata apaixonada Pá, 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 pá Parará Agora aguenta que é nóis Pá, 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 pá Pá, pá, pá Parará Sendo trocado não dói Pá, pá, pá Parará Agora aguenta que é nóis Pá, pá, pá Parará Sendo trocado não dói Pá, pá, pá Parará Agora aguenta que é nóis Que é nóis Se não é assim Estava imaginando que eu ia sofrer Se acaso fosse te perder Mas se enganou A treta só estava a caminho do fim Quando o meu celular Segura a deda Um abraço Ai, vacilão se estragou Ei, rogando Era outro que estava chegando Eu vou sair pra te mostrar Quem tem valor Nessa balada Curtir o batidão Tequilo e bote Com o uís Que a gente ia fazendo Amor Rá, fila, amor Era outro que estava Diana e Zana Eu vou sair pra te mostrar Quem tem valor Nessa balada Curtir o batidão Tequilo e bote Com o uís Que a gente ia fazendo Amor Segura o domingo Segura o domingo Segura o domingo Vamos correndo agora Curtir o Almir Junho Almir Junho Cadê você Almir Junho Eita menina Vou ter que voltar Tudinho Pra encontrar O Almir Junho Aqui no toca tudo Amor verdadeiro E depois Quem vem cantar pra gente É o Lázaro Reis Viu Depois é o Lázaro Reis E em seguida Vem Flávio Matos E assim a gente vai Até as vinte e duas e trinta Porque aqui Às vinte e uma e Às vinte e uma e trinta A gente vai trazer aqui O lançamento Das duas músicas Do D'Angelo Souza Então vamos aí Curtir agora O O Almir Junho Deixa eu ver Se eu chego lá Rapidinho Porque aqui é assim Pouca conversa E muita música Almir Vem Almir Alô Janúbia Alô Ismário Matos Dricazinha Doracy Um abraço pra você Doracy Tenho que te esquecer Não vou mais atrás Não vou te procurar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Por alguém que não me deu valor Quando se arrepender De tudo que me fez Será tarde demais Eu já te perdoei Não perdoe mais Já tomei a minha decisão Eu já chorei 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 por amor Hoje choro de alegria Porque encontrei Em meu verdadeiro amor Simbora menino Simbora menino Toca tudo Direto de Maceió Alagoas Estúdio Gilson Valério Rádio Web Santa Rita Rádio Web Santa Rita Pra você Todos os sábados Valério 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 Tenho que te esquecer Não vou mais atrás Não vou te procurar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Por alguém que não me deu valor Quando se arrepender De tudo que me fez Será tarde demais Eu já te perdoei Não perdoe mais Já tomei a minha decisão Eu já chorei 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 Por amor Hoje choro de alegria Porque encontrei Meu verdadeiro amor Alô Leonardo Eu já chorei 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 Por amor Alô Doracy Pedroso Abraço Hoje choro de alegria Porque encontrei Meu verdadeiro amor Hoje choro de alegria Porque encontrei Meu verdadeiro amor Alô Renata Andrade Alô Maninha Um cheiro pra você Um cheiro no seu coração É menino Daqui a pouquinho Lançamento Viu? Eita Vamos lá Vamos curtir agora O Lázaro Reis Vamos lá Curtir Essa música linda aí Do Lázaro Reis Precisa de mais músicas dele Viu galera? Outras músicas diferentes Outras músicas diferentes Do Lázaro Reis Eu vou tocar pra você Anjo Condutor E essa vai para Fátima Lá em Portugal Alô Fátima Pra você aí Pra você aí em Portugal E pra todos que gostam aí Da música do Lázaro Reis Também radialista Sempre fazendo suas lives Maravilhosas E quando eu posto Também ligadinha Viu? Um abraço pra você Lázaro Reis Vamos de anjo Condutor 21 e 10 em Maceió Simbora Alô José Antônio Maciel Boa noite Compartilha aí galera Vamos compartilhar A mulher Que me faz feliz Com você Faço amor de verdade Você O que eu sempre quis Depois que você apareceu Tudo de bom me aconteceu Eu fui Deus que te mandou Sou metade sem você Seu amor me faz crescer Você é meu anjo Condutor Ainda tem o Benetorre também Viu? A planta em você A rainha Amor Você me faz um homem Mais feliz Eu sou Deus é o que você A paixão Amor Você manda no meu coração Vem, vem, vem falar de amor Boa noite, Manoel de Souza 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 Show de bola, menino Lázaro Reis, Anjo Condutor Aqui no Toca Tudo Diogo, vem pra cá, Diogo Diogo Reis Vem, Diogo Reis É mais um sucesso Lúcia Carvalho, um abraço Lúcia Não conte Tá vendo? Alô galera de Surubim Não sai do pensamento Aquele seu jeito de fazer amor Na varanda da sua casa A gente ficou Aquele seu jeito carinhoso De fazer amor Falando no meu ouvido Love, love, amor Love, love, amor Love, 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 amor Love, 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 amor Vai compartilhando aí galera Entrando e compartilhando A nossa noite de amor Isso é forró revolução É Geraldo Souza É mais um sucesso É love, love Alô Elisandro Alô Japão RC Não conte nada pra ninguém O que aconteceu O que passou já passou Entre nós já morri Não me sai do pensamento Aquele seu jeito de fazer amor Na varanda da sua casa A gente ficou Aquele seu jeito carinhoso De fazer amor Falando no meu ouvido Love, love, amor Love, 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 amor Alô Chico Pereira A nossa noite de amor Love, 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 love Love, 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 amor Tá aqui Love, 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 love Fui a nossa noite de amor Love, 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 amor Love, 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 love Fui a nossa noite de amor Love, 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 amor Love, love, love foi a nossa noite de amor Seu Vavá, boa noite A Mel Leão, lá de Recife Um abraço pra você, Melzinha, aí em Recife Segunda-feira, vem o barraco do seu Vavá agora Segunda-feira, viu? Se liga aí Segunda das 20 às 21 e 30 E essa música aí foi do Diogo, né? Show de bola, Diogo Parabéns Vamos de Flávio Matos Existe um C com Flávio Matos Já, já, o lançamento do D'Angelo Souza Essa não, essa aqui, rapaz Compartilha, compartilha, galera Existe um ser que pode mudar a sua vida Alonilda E mudar o teu ser Existe um ser que pode fazer o sofrimento em te desaparecer E ainda se os problemas insistem em persistir E ainda se as trevas vierem te afligir E ainda se as mentiras vierem te acusar Existe um ser Existe um ser Existe um ser Existe um ser Em ti Eita, toca tudo E toda turbulência Que tu tens de enfrentar Toda diversidade Toda diversidade Terá de superar Com certeza Existe um ser Existe um ser Em ti Alô, Nilza Santos Existe um ser Existe um ser Que cuidará de ti Já já os áudios e o lançamento do D'Angelo Souza Galera, vai compartilhando, chama a galera pra cá Toca tudo não é meu, é nosso É nosso, viu? Eu de cá e você de lá Nenão Inês Alô, Valério de Sertão Ainda se as trevas vierem te afligir Existe um ser Existe um ser Em ti E ainda se o mal insistir em te alcançar E ainda que as mentiras vierem te acusar Existe um ser Existe um ser Existe um ser Em ti Existe um ser Existe um ser Existe um ser Alô Maria Aparecida, alô Valério Existe um ser, existe um ser que cuidará de ti Lindo demais, lindo, lindo, lindo Flávio Matos, aquele abraço Flávio Vamos, Rosa C. Santos cantando Devassa Mania E essa é da Renata Andrade Queria eu, acordar ao seu lado todo dia É só da Vassa Mania, de querer te amar Queria eu, viajar em seu corpo inteiro Apagar seus cabelos E nos seus braços descansar Mas tudo que posso É ter você um pouquinho Feito uma taça de vinho Vejo meus sonhos se exalar O nosso caso é um segredo Eu sou apenas um brinquedo Que você descarta Depois de usar Mesmo me usando E sabendo dos seus segredos Eu te amo E não tem jeito Deste amor Eu não vou desistir Mesmo me usando E sabendo que nem se importa E quando bater aquela porta Você vai se esquecer de mim Rosa C. Santos Rosa C. Santos Mesmo me usando E sabendo que nem se importa E quando bater aquela porta Você vai se esquecer de mim Mesmo me usando E sabendo dos seus defeitos Eu te amo E eu te amo E não tem jeito Deste amor Eu não vou desistir Mesmo me usando E sabendo que nem se importa E quando bater aquela porta Você vai se esquecer de mim Alô, Fofuxa Alô, Gildemar Guinelli Alô, Renatinha Alô, Damião Jesuel Justo Batista de Aparecida Show de bola, menina Essa aí é Rosa C. E Devassa Mania É da compositora Renata Andrade Da maninha Renata Andrade Eita, está já chegando a hora Está já chegando a hora, não é? A gente lançar aqui as duas músicas do D'Angelo Souza E você não sai daí Porque você vai gostar com certeza E vai escolher Uma das duas Para tocar no final do programa, está certo? Muito linda As duas músicas do lançamento do D'Angelo Souza Mas agora nós vamos curtir o Benê Torres Alô, Benê Torres Alô, Surubim Pernambuco Aquele abraço para essa galera maravilhosa lá de Pernambuco Abraçando também lá em Recife A nossa querida Mel Leão Daqui a pouquinho ela vai cantar A nossa menina da voz de ouro Lá de Pernambuco Lá de Recife Um abração para você, Melzinha Um cheiro no seu coração, menina Vamos lá Vamos lá Benê Torres Participação também Caju e Castanha Eu vi o vento Que soprou do norte Com cheiro doce De canavial Eu vim trazido por um braço forte Naso no galope E um vendaval Muito fechado Alô, Maria Silva Eu procurava Em minha terra Melhor vida para mim Caboclo bravo Com as mãos cheias de calo Sempre buscando No meu sofrer Por um fim Maria Silva De repente algo me arrastou Com força Deixei para trás O lugar Onde nasci Junto comigo A violinha Companheia Muita estrada E poeira Quando vi Já estava aqui Chegando cá Estranhei tudo o que vi Me deu vontade De voltar Nos mesmos pés Com tanto prédio Tanta gente Alô, Gessione Tão assustado Que de mim Eu tive dó Me vi estranho No ninho Pois minha cantar Sentia a falta Do canto Do meu sabiá E o que ainda Dava um pouco De consolo Era a viola Que lembrava O meu lugar Eu vim no vento Que soprou Do norte Com cheiro doce De canadial Eu vim trazido Por um braço Forte Naso no galope E um vendaval Caju e Castanha Vem cantar Comigo essa canção Oh, meu amigo Penedor A honra é toda Nossa, né Castanha? Com certeza, Caju A dupla Caju e Castanha Dividir esta linda Melodia com você Trabalho duro Levo minha vida Em frente E não reclamo Sou um adulto A retar Pois a vitória Nunca sai da minha mente E a labuta Deixa a gente Acreditado Vivo na luta E não acredito Na sorte Estou morrendo De saudade Da terrinha O nordestino De verdade É um forte Vou vencer Encarar Os meus Pelavaz do norte Eu vi num vento Que sobrou do norte Com cheiro doce De canabial Eu vi trazido Por um braço forte Na zona do galope E um vendaval Eu vi num vento Que sobrou do norte Com cheiro doce De canabial Eu vi trazido Por um braço Forte Na zona do galope E um vendaval Show de bola Benetor Isla de Pernambuco Um abraço Para essa galera Maravilhosa Mas vem Dino e Dene Rapidinho Dino e Dene Minha terra Porque já Já Tem o lançamento Do Danja do Sul Ok galera Alô Tabozão Um abraço Para você Tabozão Cláudia Cardenha Sérgio Teodoro Alô Rodesval Na minha terra Na minha terra Depois que a lua desce Vem o silêncio De uma linda Má Vincada Nem se compara Com a vida Da cidade Aonde há anos Eu me sinto Tão perdido Amor sincero E também Boa amizade Me desespero Pois não tenho De verdade Só a saudade Nesse meu peito Sofrido Um dia Quero voltar Da minha vida Novamente Abraço Isaías Encontrar os meus amigos Sorridentes E acalmar Essa dor Que me maltrata Nesse dia Quero chegar Antes do romper Da aurora Abraçado Com minha viola Para dizer O quanto Sinto A sua falta Dino e Dene Pra você Alô Sara Santos Um abraço Sara Lúbia Lécar Um abraço Lúbia Manuel de Souza Onde tudo é alegria Lindas canções Eu cantava em noites belas Chegavam todos Violeiros da fazenda E minha prenda E minha prenda Me olhava Da janela Hoje a vontade Hoje a vontade De cantar Já não existe Tudo é tão triste A saudade Me devora Meu Deus do céu Tudo que eu sonhei um dia Longe de casa Transformou-se em agonia Tenha piedade Tenha piedade Por favor Me leve embora Um dia Quero voltar Na minha vida Novamente Reencontrar Os meus amigos Sorridentes Alô Luiz Pedro Filho Aquele abraço Luiz E me maltrata Magal Santos Magal Santos Abraçado Com minha viala Para dizer O quanto sinto A sua falta Alô Maria Nacerda Eita Eita menino Show de bola Dupla Dino e Dene Aproveito E mando um abração Para o Rodesval Quero abraçar mais uma vez O Valério do Sertão Luiz Pedro Filho Augusto Pinho A Inês Araújo Gildeme Agnello Fofucho Tem música do Fofucho Daqui a pouco Depois do lançamento A Inês Fofucho Do D'Angelo Souza Depois dessa menina Que vem cantar agora Dessa voz suave Linda E maravilhosa Lá de Recife A gente vem com os áudios E também com o lançamento Do D'Angelo Souza Alô Veronice Paulino Olha Ainda tem também Ele Viu Ainda tem o nosso Querido Cantor Ricardo Leno Para cantar aqui Mas agora Quem vem é ela A Mel Leão Ela já vem aí Arrebentando tudo Dizendo que não é mais A idiota Essa versão é do Jorge Jorge Moreno Né Melzinha Então vamos curtir Essa da Mel Vamos lá A Mel Leão Lá de Recife Um cheiro no seu coração Viu menina Eita Melzinha Um abração Para você E vamos De música Cadê a Melzinha Cadê a Melzinha Achei Depois da Mel Vamos aos áudios E também o lançamento Do D'Angelo Souza Compartilha aí galera Vem pra cá Alô Tabozão Ainda tem música dele Também viu Ê Vamos embora Assim ó Dança Inês Dança Profuxo Dança Aparecido Tricazinha Cadê você? Nélbia Ricardo Leno Veronice Silvavá E o casal Cláudia Gardênia É assim que dança É Núbia É assim que dança É Núbia E não vou te odiar Por tudo que sofri Está tudo acabado Vou te dar O desprezo Não vai mais me enganar Não sou mais um idiota Eu deixei De te amar Não sou mais idiota Não sentamos ao fim Não procure por mim Eu só fiz te amar Não sou mais idiota Apesar desses anos Tudo foi só engano Eu só fiz te amar Alô Zezinho Souza Não sou mais idiota Não sentamos ao fim Não procure por mim Eu só fiz te amar Não sou mais idiota Apesar desses anos Tudo foi só engano Eu só sei te amar Não sou mais Não sou mais Não sou mais Não devia te amar Não devia te amar Eu havia jurado Vou voltar pra te esquecer o passado Não devia te amar Vou esquecer que sofri Vou te dar o desprezo Meu coração já não chora por ti Vou te dar o desprezo E não vou te odiar Por tudo que sofri Está tudo acabado Vou te dar o desprezo Não vai mais me enganar Não sou mais idiota Eu deixei de te amar Eu sou mais idiota Nós chegamos ao fim Não dá por e por fim Eu só fiz te amar Não sou mais idiota Apesar desses anos Tudo foi só engano Eu só fiz te amar Não sou mais idiota Nós chegamos ao fim Não dá por e por fim Eu só fiz te amar Não sou mais idiota Não sou mais idiota Apesar desses anos Tudo foi só engano Eu só sei te amar Segura, meu leão Segura, nega É assim, menina Meu leão Não tem pra ninguém Show de bola Um cheiro no seu coração E agora vamos aos áudios Que chegaram aqui pra gente E a gente vai passando Passando E vou tocar a primeira música Do D'Angelo Souza Pra você curtir E comentar E qual é a melhor das duas Pra tocar no final do programa Vou tocar as duas, viu? Vamos lá Lá da Paraíba Um abraço muito especial Pra uma grande comunicadora Merecedora dos meus elogios Obrigada, Domingos Um abraço a todos os ouvintes Que curtem o programa Nereide Lopes Um abraço De coração desse cantor Que cada dia que se passa Tá ficando melhor Eu aproveito para Mandar um abraço Pra meu amigo D'Angelo de Souza Ricardo Leno Raíque Silva Vicente Teles E todos aqueles Que gostam de mim Como cantor Compositor E como ser humano Um abraço também Pra o Edson Wander Meu grande amigo Breguero lá No Rio de Janeiro Essas pessoas Moram tudo Do meu coração Inclusive A grande comunicadora Um abraço Obrigada Um abraço Em todas Divulgadoras Os artistas Que fazem parte Da família Nereide Lopes E um abraço Muito especial Muito especial Para seu esposo Seu Vavá Abençoe ele Passar mais áudio E depois Eu vou fazer o lançamento Aqui das duas músicas Do D'Angelo Souza Ok Fica aí Não sai de aí Vai compartilhando Que a gente chega lá Já já Domingos Vieira Cadê o Domingos Vieira Neste corpo Meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos Nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso Que você me conquistou Com esse jeito de me ver Esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Um amor, meu bem, uma fama Neste corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos Nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso Que você me conquistou Com esse jeito de menina Esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Um amor, meu bem, uma fama Um amor, meu bem, uma fama Um amor, meu bem, uma fama Rapaz, esse é o Domingos Vieira, galera Show de bola Vamos que vamos, né? Agora vamos trazer mais um áudio Vamos trazer mais um áudio aqui Pra gente Depois de Domingos Vieira Vamos ver quem vem Falar pra gente alguma coisa, né? Nesta noite Neste sábado maravilhoso Nesse toca tudo E nesse lançamento das duas músicas do D'Angelo Souza Vamos ver quem é que vem agora Eita, meu Deus do céu Vamos lá Olha ele aí Alô, amigos Alô, amigas Aqui é o Ricardo Lennon, direto do Rio de Janeiro E é claro Estou dando uma passada Neste programa Líder da audiência no Brasil Até no exterior Com a minha grande amiga Nered Lopes E é claro Nesta noite maravilhosa Batendo um papo Com esse grande amigo Grande parceiro Esse cara que eu tenho Uma grande admiração e respeito Meu irmão D'Angelo Souza Saúde, paz, meu irmão Sucesso cada vez mais Aumente o volume do seu rádio Inventar o sucesso Olha só no que deu Ricardo Lennon, do Rio de Janeiro Beijo no coração Minha querida amiga Nered Lopes E meu grande amigo Meu irmão D'Angelo Souza Grande abraço a todos Tchau, tchau, galera Tchau, tchau Ricardo Lennon Com o seu áudio aqui Maravilhoso Obrigada por você Mandar esse áudio Pra gente E agora nós vamos Curtir ele Vamos curtir ele Com essa música linda Que tem o título Desabafo Alô, Veronice Alô, galera Alô, Ricardo Lennon Vamos que vamos E depois Baixo os áudios E vou trazer a música Do D'Angelo Souza Viu? Vamos ver Não é esse não É o Ricardo Lennon Desabafo Ela me falou Alô, Sandra Alô, Sandra Alô, Sandra Alô, Sandra Alô, Sandra Assim, ó Que há muito tempo Vive à procura De um alguém Olhou em meus olhos E me pediu Um minuto da minha atenção Eu disse que sim Pode abrir O seu coração Agora Ela chorou Chorou É de um abraço Em mim A hora eu não aprendi E logo me fez E ela chorou Chorou Que sim Que queria Me ter Tudo comigo Essa é a minha Epa, Ricardo Lennon Simbora! Seu papá vai dançar agora Ricardo Lennon Ela me falou Que o seu amor Não é de ninguém Que há muito tempo Que há muito tempo Vive à procura De um alguém Olhou em meus olhos E me pediu Um minuto da minha atenção Segura, seu papá Segura, seu papá Pode abrir O seu coração Olá, Adriana E ela chorou Chorou Pediu um abraço Eu lembrei Uma hora eu não aprendi E logo deixei E ela gostou Gostou Disse que queria Viver junto comigo Essa alegria E ela chorou Chorou Disse que queria Viver junto comigo Fofuxo Voltando pra Lapa Segura, seu papá Adriana Diz Ricardo Lennon Desabafo Menino É show de bola Olha aí O Fofuxo Disse que já está Voltando pra Lapa Mas você vai Continuar ouvindo O Fofuxo Que daqui a pouco Tem seu áudio Viu, Fofuxo? Daqui a pouquinho Tem o áudio Do Gildeme Aguinello Porque agora Quem vem falar com a gente É o Toninho do Brega Lá de São Paulo Alô, alô, alô Toninho do Brega Alô, boa noite Nerede Lopes Parabéns pelo seu programa Toca Tudo Obrigada Cantor Toninho do Brega De São Paulo Para todos os ouvintes Um abraço pra todos Especialmente Hoje vai para o meu primo Cantor e compositor D'Angelo Souza Lá no Rio de Janeiro Parabéns, meu primo Pelo seu sucesso Pelas coisas que você faz Você é um cara maravilhoso Sucesso Vai em frente É nóis, hein? Boa noite Boa noite Vem daí Zezinho Souza O que fala Zezinho Souza Dois teclados Estou curtindo o seu programa Toca Tudo Que é show e sucesso Quero mandar um abraço Para o meu primo D'Angelo Souza Parabéns pelo novo trabalho Valeu Valeu, Neredes Lopes Abraço a você e todos Ouvintes Sucesso para todos Obrigado Valeu Um abraço É isso aí Foi o Zezinho Souza dos teclados Lá do Ceará É show de bola, menina E agora nós vamos ouvir A primeira música Lançamento aqui Do D'Angelo Souza Vamos lá Vamos curtir Essa música linda Do D'Angelo Souza Lançamento aqui No Toca Tudo Obrigada D'Angelo Souza Por confiar No nosso trabalho E mandar o seu lançamento Para cá Que é show, menino D'Angelo Souza Antes de tocar a música dele Como eu falei No início do programa D'Angelo Souza Foi o pivô De tudo De fazer com que eu chegasse Até outras pessoas Aí de fora Cantores Compositores Amigos Que nos seguem No Facebook Primeiro foi O D'Angelo Souza Quando ele entrava lá Estava no barraco Do seu vavá Cantando E aí eu gostei Da música do D'Angelo D'Angelo Manda aí Umas duas músicas Para mim E ele mandou Um monte de música Foi o D'Angelo CD Mandou CD Para cá Olha Show de bola mesmo Mandou CDs Mandou áudio Mandou tudo E a partir daí Ele começou A compartilhar O programa Chamando os amigos Aí veio O Edson Wander Veio O Pedro Paulo Chaves Na época Que ele estava lá No Rio de Janeiro Era show Ele já começava O toca tudo E ele aqui Dentro do programa Era maravilha O D'Angelo Souza O áudio dela Está aqui Ainda vai Ainda tem mais áudios Para a gente passar Viu? Melzinha Ainda tem mais áudio Para a gente Passar aqui Então O D'Angelo Souza Foi isso E em seguida Veio o Gil Demi Agnello Que me colocou Lá no grupo Do Mega Brega Brasil E aí Conheci a Mel Leão Enfim Uma galera maravilhosa Linda Omar Lins Que é o dono Do grupo Renatinha Renato Andrade Muita gente Muita Muita Que é a que não posso Nem comentar A Gata Apaixonada Essa galera Maravilhosa Então Foi o D'Angelo Souza E hoje E eu tocava muito As músicas dele Lembra D'Angelo Souza E depois Veiam as músicas Com direitos autorais E quando a gente Tocava Caia live Era aquela coisa Toda Mas A gente toca A gente toca E o importante Que passe No momento Na hora Que a galera Está escutando E depois Faça o que quiser Não D'Angelo É isso aí Então abração Para você D'Angelo Mais uma vez E aqui está A música De lançamento Do D'Angelo Souza Essa daqui Olha só D'Angelo Souza E O parceiro dele Da música Que é o Bené Da Vila E essa música O título É assim O título É esse Para Para Não vai embora Não vai embora Então você Se liga aí Na música Na letra Dessa música E depois Eu vou trazer Mais áudios E toco A outra Dele Se liga aí Porque você Vai escolher Uma das duas Para que eu toque No final do programa Está certo? Então vamos Se ligar Nessa Ó Se liga Para 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 Não vai embora D'Angelo Souza Bené Da Vila Não vai embora Fala pra mim Que você ainda Me ama Não vai embora Lembra Lembra que ontem Vai fazer Não vai embora Não tome decisão À toa Não me diga Que vai me abandonar Para Para Por causa desse seu ciúme Destrói nossa união Não vejo Não vejo motivo Algum Se sente o cheiro Do meu perfume Brinca comigo Diz que vai embora Não vejo Não vejo motivo Se sente o cheiro Do meu perfume Brinca comigo Diz que vai embora Se liga aí Na letra Se liga aí Galera Você vai escolher Uma das duas Para tocar no final Não vai embora Fala pra mim Que você ainda Me ama Não vai embora Lembra que ontem Chorou Na minha cama Não vai embora Por causa de uma briga Boa Diz que vai me deixar Pense no que vai fazer Não tome decisão À toa Não me diga Que vai me abandonar Pense no que vai fazer Não tome decisão À toa Não me diga Que vai me abandonar Para Para Por causa desse seu ciúme Destrói nossa união Não vejo motivo algum Se sente o cheiro Do meu perfume Brinca comigo Diz que vai embora Não vejo motivo algum Se sente o cheiro Do meu perfume Brinca comigo Diz que vai embora Pois é, você ouviu aí A primeira música de lançamento Aqui no Toca Tudo Do nosso amigo, cantor e compositor D'Angelo Souza E depois eu vou trazer A outra Música de lançamento E tem mais, né? Outro dia tem mais Músicas Para a gente lançar aqui Mas no momento São duas E você Ouviu essa Depois eu vou tocar A outra Né? E você se ligou Com certeza Diga aí Se você gostou Da música do D'Angelo Fala para nós Se você gostou Da música do D'Angelo E quando você ouvir A segunda música Você vai dizer Se Vai escolher uma das duas, tá? Para tocar no final Do programa Ok? Então vamos Ouvir mais um áudio Vamos ouvir mais um áudio Lá do Rio de Janeiro Né? Que veio para a gente aqui E se liga aí Nessa voz E quem é ele? Já cantou aqui hoje? Tudo com minha amiga Locutora Nereide Lopes Quem fala aqui É Isaías Negueiro Cantor e compositor Diretamente do Rio de Janeiro Também estou ligadinho Com vocês E aqui Escutando o meu amigo Cantor Compositor D'Angelo Souza Boa noite Boa noite Renatinha Estão aí na live Do programa Toca tudo com ela Nereide Lopes A radialista Rainha das noites E sábado Boa noite Hoje eu estou passando por aqui Para parabenizar o cantor D'Angelo Souza Que está lançando aí Um trabalho novo Com três músicas Maravilhosa D'Angelo Eu te desejo muito sucesso Nessa nova etapa Da sua carreira Que essas músicas Sejam um estouro No Brasil todo E eu admiro muito O seu trabalho Parabéns Aqui a compositora Renata Andrade Da cidade de Homo Levar De Minas Gerais Boa noite Nereide Beijo linda Beijão para você Maninha Lá de Minas Gerais A compositora Renata Andrade Também que mandou Esse áudio para a gente Um cheiro no seu coração Renatinha Grande compositora E agora nós vamos Ouvir mais um áudio Esse áudio Vem lá de Recife Para a gente aqui No Toca Tudo Alô Boa noite Mel Leão Alô Mel Cadê você Melzinho Calma que ela está chegando Estão aí na live Está chegando Boa noite Mel Olá meus amores Tudo bem com vocês Eu sou a cantora Mel Leão Diretamente do Recife Passando para deixar O meu abraço Para todos que assim como eu Curtem o programa Toca Tudo Com Nereide Lopes Que acontece todos os sábados Das 20 Às 22h30 Isso mesmo Parabéns Nereide Lopes Por tocar esse programa Que é sempre sucesso Muito obrigada Pelo que você faz Por todos os artistas Parabéns a todos Que compõem essa live Mas passando também Para desejar Felicidades no trabalho Que é o nosso cantor e compositor D'Angelo Souza Lançando três novos sucessos Parabéns D'Angelo Você é maravilhoso Sou fã da sua voz Sou fã da sua pessoa Que Deus lomine você Toda a sua família E que você realize Todos os seus sonhos Um abraço enorme E vamos e toca tudo Com Nereide Lopes Beijo Melzinha Esse foi o áudio Lá de Recife Da Mel Leão E agora eu vou tocar A segunda música Lançamento aqui No Toca Tudo Do D'Angelo Souza E você vai escolher Você escutou a primeira Com certeza E você vai falar Para a gente Agora ouvindo O segundo lançamento Aqui no Toca Tudo Do D'Angelo Souza Que tem o título Demorou Rapaz Duas músicas Show de bola E ele tem mais duas Para outro dia Ser lançado aqui No programa E a gente já vai agradecendo Essa galera maravilhosa Que mandou áudio Para você que não mandou E para você que mandou Um cheiro no coração De cada um E vamos lá Conhecer O segundo lançamento A segunda música Do D'Angelo Souza Que tem o título Demorou 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 Mas chegou Demorou Demorou Mas chegou Alô galera Do Rio de Janeiro Aquele abraço Se liga aí Na música do D'Angelo Demorou D'Angelo Souza D'Angelo Souza D'Angelo Souza Demorou 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 Você chegou Tava com saudade E você Demorou 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 Você chegou A balão Quando você chega Na balada Com o seu Requebrado Não para Não para Bota Bota pra mexer Entra Dança Dança Levanta Lua Ação Dessa galera Incendeia 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 Rádio Amor Explode Coração Chama Chama Cuida Vem e voa Ela chegou Ela gosta De dançar Coladinho Joga Beijinho Pra galera Não para Não para Bota Pra mexer Bailha 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 Beija 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 Quero ouvir O grito Dessa galera Oh Oh Bota pra Mexer Entra Dança Dança Levanta O astral Dessa galera Incendeia Incendeia Ache amor Explode Explode Coração Chama Chama Cuida Cuida Vem e voa Ela chegou Ela gosta De dançar Coladinho Joga Beijinho Pra galera Para não Para não Para não Para não Volta Pra mexer Tererere 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 Pailha 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 Beija 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 Quero ouvir O grito Dessa galera Oh 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 Bota Pra mexer Levando As framas Dessa galera Uh E aí Galerão Você viu Que música linda Show de bola Do D'Angelo Souza Segundo lançamento Aqui Passei a primeira E agora a segunda E com certeza Você escutou Direitinho E você vai escolher A primeira Ou a segunda Pra gente Tocar no final Do programa Vai dizendo aí Vai botando nos comentários Se eu toco A primeira Ou a segunda No final do programa Você escutou? Hein? Escutou? Tem certeza Que você escutou Direitinho A música Do D'Angelo Souza Olha só Essa foi a segunda Viu? A segunda D'Angelo Souza Demorou 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 Você chegou Tava com saudade De você Demorou 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 Você chegou Coração Chama 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 Cuida Vem Chego A Ítalo A segunda Ela chegou Mel A primeira Mel É A Alô Fran A Volta pra mexer Balha 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 Beija 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 Quero ouvir O grito Dessa Galera Volta pra mexer Entra Dança Dança Levanta O astral Dessa Galera Levanta Incendeia Incendeia É show Menino Ache amor Explode coração Chama Chama Cuida Cuida Vem de boa Ela chegou Ela gosta de dançar Coladinho Joga beijinho Pra galera Não para Não para Volta pra mexer Levanta o astral Levanta o astral Olha Olha Eu vou pedir Aí as pessoas Que vai anotando Qual foi a que ganhou Porque as mensagens Passam tão rápido Eu não Não vou poder ver Qual foi a que ganhou Viu Melzinha Fofuxo D'ângelo Você que está aí Do outro lado Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vê qual foi a que ganhou Essa é a primeira Viu Aquela foi a segunda Essa é a primeira Não vai embora Fala pra mim Que você ainda me ama Não vai embora Lembra que ontem chorou Na minha cama Não vai embora Não vai embora Por causa de uma briga boba Diz que vai me deixar Pense no que vai fazer Não tome decisão à toa Na medida que vai me abandonar Pense no que vai fazer Não tome decisão à toa Não me diga que vai me abandonar Para, para, para Por causa desse seu ciúme Destrói nossa união Não vejo motivo algum Se sente o cheiro do meu perfume Brinca comigo e diz que vai embora Não vai embora Não vejo motivo algum Se sente o cheiro do meu perfume Brinca comigo e diz que vai embora Não vai embora Não vai embora Fala pra mim Que você ainda me ama Não vai embora Não vai embora Não vai embora Lembra que ontem chorou Na minha cama Não vai embora Por causa de uma briga boba Diz que vai me deixar Pense no que vai fazer Não tome decisão à toa Não tome decisão à toa Não me diga que vai me abandonar Pense no que vai fazer Pense no que vai fazer Não tome decisão agora Não me diga que vai me abandonar Para, para Por causa desse seu silume Destrói nossa união Não vejo motivo algum Se sente o cheiro do meu perfume Brinca comigo e diz que vai embora Não vai embora Não vejo motivo algum Não vejo motivo algum Se sente o cheiro do meu perfume Brinca comigo e diz que vai embora Não vejo motivo algum É isso aí galera Essa foi a primeira música Lançamento aqui E eu passei a segunda E aí você vai escolhendo E alguém vai anotando aí Quem foi que ganhou-se a primeira ou a segunda E você me diz Para que essa música seja tocada No final do programa Ok? Uma das duas Grande lançamento Lindas músicas Parabéns, D'Angelo Souza Todas as suas músicas são assim Show de bola Então, muito obrigada pela preferência Muito obrigada por confiar em nós E assim, o Toca Tudo Não é meu, é nosso De vocês, artistas, compositores Dos amigos que nos acompanham Vem para cá Aqui você será bem divulgado E com muito carinho e com muito amor Mas agora eu vou trazer mais um áudio Um áudio dessa pessoa Que eu gosto de graça Eu gosto de graça Esse áudio maravilhoso Maravilhoso Olha quem é Olha Olha, olha, olha Olha agora Pera aí, deixa eu ver aqui Cadê, 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 cadê Cadê? Depois eu quero o áudio Viu, Edvaldo? O áudio lá Sim Porque agora é ele Boa noite Boa noite, boa noite Boa noite, Nerede Lopes Boa noite Boa noite Boa noite a toda essa Cabada maravilhosa Que estão gostando O programa Fofo Boa noite a todos E Nerede Passando aqui para Parabenizar o meu amigo D'Angelo Souza Que estava de volta aí Com novas músicas Lançamento E D'Angelo Souza É um grande cantor Eu tenho um maior carinho Sou fanzaço D'Angelo E eu quero curtir com vocês Ouvir, né? Essas músicas novas Esse lançamento Do meu amigo D'Angelo Souza, tá? D'Angelo, parabéns Show de bola, meu irmão Você é sucesso Valeu? Sou teu fã Um grande abraço Gil D'Angelo Gil D'Angelo Aqui com seu áudio Um abraço para você, Gil D'Angelo Fofuxo Depois dessa música, né? Depois dessa música Cadê meu Deus? É, sim Ainda vai dar dez Vamos lá Ainda vai dar dez Vai dar vinte Dez e vinte? Poxa Não acredito Vamos lá Vamos curtir uma música aqui Do Fofuxo Bora Já? Nossa! Muito rápido Eita, Fofuxo Vem cantar aqui Gil D'Angelo Então Ô, meu leão Você olha qual foi a música que ganhou E manda aí para seu vavá Viu, meu? Qual foi a que ganhou? A primeira ou a segunda? Meu leão E manda aí o resultado para seu vavá Tá certo? Chega em Recife De breve eu chegarei Em nome de Jesus Eu estou a saudade Por causa das brigas E muitos ciúmes Nosso amor foi vítima de maldade Eu te amei Nunca dei motivos algum Porque tantas brigas Pra falar a verdade não sei Saiba que nunca te esqueci Saiba que nunca te esqueci E vem morar comigo outra vez Volta pra mim E vamos acender a chama Volta pra casa Necessito desse amor Necessito desse amor em minha cama Só sei que ainda te amo Não consigo viver sem você Só sei que ainda te amo Meu coração não sabe te esquecer Durante o tempo que ficamos juntos Hoje só restou a saudade Por causa das brigas Por causa das brigas E muitos ciúmes Nosso amor foi vítima de maldade Eu te amei Eu te amei Nunca dei motivos algum Porque tantas brigas Pra falar a verdade não sei Saiba que nunca te esqueci E vem morar comigo outra vez Volta pra mim E vamos acender a chama Volta pra casa Volta pra casa Necessito desse amor em minha cama Só sei que ainda te amo Não consigo viver sem você Só sei que ainda te amo Meu coração não sabe te esquecer Volta pra mim E vamos acender a chama Volta pra casa Volta pra casa Eita Gildeme Aguinello Brigas e ciúmes Seu Vavá, cadê o áudio? Traz o áudio aí do nosso querido Ítalo Alencar Vamos embora Eu não consigo Eu não consigo ver Porque essa mensagem passa bem rápido Entendeu? Então, a Mel Leão Mandou aí um recado pro seu Vavá E disse que a vencedora Foi a 1, número 1 Daqui a pouquinho a gente termina com ela Com a número 1 O lançamento aqui do D'Angelo Souza A Mel fez lá a contagem E disse que foi a número 1 Viu galera? Segundo nossa querida Mel Leão Segura Melzinha Vamos mais um áudio Vamos Vamos ouvir mais um áudio Olá, boa noite minha amiga São 10h19 da noite Boa noite Ítalo Nereide Lopes Boa noite aí pro seu Vavá O seu assistente de mesa aí E boa noite pra todos que estão grudadinho aí Curtindo a programação do programa Toca Tudo com Nereide Lopes Nereide Lopes Tô passando aqui hoje Porque hoje é um dia especial O dia que o nosso amigo D'Angelo Souza Tá marcando presença aí No programa E eu tô passando aqui Aproveitando aqui a oportunidade Pra desejar Que ele volte aí Com bastante sucesso aí Com músicas boas Pra que a gente possa dar sequência Nessa caminhada aí Do mundo musical É isso aí Eu que desejo Seu amigo Ítalo Alecá Sucesso pra você Meu amigo D'Angelo Souza É isso aí Que eu te desejo Bastante sucesso Saúde Volte aí Com força Asfaltal Que nós estamos aqui Pra te apoiar Tudo de bom pra você D'Angelo Souza Aquele abraço E também Um bom final de semana aí Pra todos que estão grudadinho Curtindo a programação Do programa Toca Tudo com Nereide Lopes Aquele abraço aí Tamo juntos Eita menino Esse foi o Ítalo Alencar É Queremos o D'Angelo de volta Só pra aqui Durante o tempo Que ficamos juntos Hoje só restou a saudade Por causa das brigas E muitos ciúmes Nosso amor foi Fuxo Rio D'Angelo E agora Nós vamos ouvir O áudio dele Do D'Angelo Souza Né Vamos ouvir o áudio Do D'Angelo Souza Olha que música linda Portão Dizem a minha intenção Abra o portão Abra o portão E o D'Angelo Souza Chegou Segura mel Alô Alô Dizem a minha intenção Dizem a minha intenção Abra o portão Paulo para o mundo Toca tudo E você que não foi tocado hoje Não se apavore Próximo sábado A gente toca Você me machucou Todas as vezes te perdoei E a maneira E a maneira como te tratei Só te peço Veja a minha situação Ouça meu apelo Pelo amor de Deus Abra logo esse portão Abra o portão Joanúbia Deixa eu entrar Mas que papelão Foi uma bobagem E você me diz Que acabou Com a nossa paixão Tô impressionado E não tem razão Desume Cheguei a conclusão Nunca me quis No seu coração Olha aí o casal Olha Vem pra cá casal É esse aqui Viu o Gildê Magnello Ele é seu fã Ele espera a hora Pra tocar o Gildê Magnello E olha aí Olha ele aí O casal É esse aí Tá vendo? É esse aí O casal Ele ama suas músicas Ele espera E assim É show de bola Então duas músicas Do Gildê Magnello Oferecida a ele O casal O casal Ó Mel Leão Olha o povo Olha o povo aí E ainda Aqui parou Pronto Gildê Magnello Agora nós vamos ouvir O áudio do D'Angelo Souza Vamos ouvir o áudio Do D'Angelo Souza Alô Fran Aquele abraço Fran modelo Fran modelo É É a Fran Inês Araújo Essa galera maravilhosa Aqui parou Não chegou Aqui no meu celular Não tô vendo Mas você que está aí Ligadinho Se o Vavá está ali lendo Muito obrigada mesmo De coração A todos vocês Ó Nubinha Nubinha Abre o portão Nubinha Cadê o áudio Do D'Angelo Souza Vamos ouvir Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Para todos Que prazer É uma grande satisfação Estar nesse encontro Com todos vocês E especialmente Quero trazer aqui O meu carinho O meu abraço A todos E a nossa querida Amiga Locutora Nereide Lopes Parabéns Pelo programa Toca tudo Você que leva A alegria E Está sempre dando A oportunidade A todos Os cantores A todos Né Esses Que são os mais Necessitados Que precisam De apoio Que precisam Divulgar As suas músicas E você faz isso Obrigado a todos Amigos Gratidão A cada um De vocês São muitos Que me mandaram Áudios Me parabenizando Desejando O sucesso Eu Da mesma forma Retribuo A todos vocês Que o Pai do Céu Abençoe A cada um De vocês Vocês Cantores Compositores Todos os artistas Todos os amigos Todos os ouvintes Muito obrigado Pela atenção De todos Obrigado Nereide Lopes Muito sucesso Para você Amiga Saúde Paz Então gente Deixo aqui Mais uma vez O abraço Carinhoso Aqui do cantor E compositor D'Angelo Souza Do Rio de Janeiro Obrigado Gente Fiquem todos Na Santa Paz E Estamos juntos Tá Vamos continuar Com essa alegria Aqui Junto No programa Toca Tudo É casal Alô Ouvinte do programa Eita menino Esse foi o recado Do cantor E compositor D'Angelo Souza E O Adissons Daí Adissons Alô Edivaldo Martins Eu vou fazer O possível Fazer um jeitinho Para ir para Recife Francisco Costa Francisco Costa Isaías Negreiros Mel Leão Me desculpa aí Porque aqui Não está chegando mais não Olha o casal Olha o povo Não está chegando aqui A mensagem Eu não vejo Eu quero ir até a hora Do Lombuzão Mas seu Vavá Não quer deixar não Viu gente E tem até segurança Olha lá A mão toda assim Menino Que é isso É o povo Segurança do seu Vavá Mas a Mel Diz que quem ganhou Foi a primeira música Foi? Então vamos de música D'Angelo Souza Para, para Não vai embora Mas eu vou Não vai embora Alô Antônio Santana Fala pra mim Que você ainda Me ama Não vai embora Lembra que ontem Chorou Na minha cama Hoje Não vai embora Por causa de uma briga Boa Diz que vai me deixar Pense no que vai fazer Não tome decisão A toa Não me diga Que vai me abandonar Pense no que vai fazer Não tome decisão A toa Não me diga Que vai me abandonar Para, para Por causa desse seu ciúme Destrói nossa união Não vejo motivo algum Se sente o cheiro do meu perfume Briga comigo Diz que vai embora Não vejo motivo algum Se sente o cheiro do meu perfume Briga comigo Diz que vai embora Não vai embora Fala pra mim Que você ainda me ama Não vai embora Lembra que ontem Chorou Na minha cama Não vai embora Por causa de uma briga Boa Diz que vai me deixar Pense no que vai fazer Não tome decisão A toa Não me diga Que vai me abandonar Pense no que vai fazer Não tome decisão A toa Não me diga Que vai me abandonar Para, para Por causa desse seu ciúme Destrói nossa união Não vejo motivo algum Se sente o cheiro do meu perfume Briga comigo Diz que vai embora Não vejo motivo algum Se sente o cheiro do meu perfume Briga comigo Diz que vai embora É isso aí galera Essa foi a música vencedora Foi a música vencedora As duas músicas de lançamento Está aqui no Toca Tudo Do D'Angelo Souza E essa ganhou Mas eu vou ser sincera As duas são lindas Mas eu gostei mais da segunda Agita galera Então Eu quero agradecer a Deus Por mais esse dia Aqui juntinhos com vocês Obrigada de coração Para você que chegou Compartilhou Se não compartilhou Também muito obrigada E no próximo sábado Eu toco as outras pessoas Que não deu tempo Não deu tempo Para tocar Mas eu toco Com muito carinho E dizendo que O Barraco do Seu Vavá É na segunda-feira Das 20h às 21h30 Aqui direto do estúdio Gilson Valério Maceió Alagoas Pelo Facebook dele Seu Vavá Edival Vieira Alô Tebes Barreto Um abraço para você Tebes Edivaldo Martins Absumos Dia 10 de agosto Estaremos aí Na Grande Recife Né E vamos sim Abraçar a você E também a Mel Leão Né Mel Ricardo Leno Me Dê Papai Eita Pois é Um abraço para vocês Todos Que Deus abençoe Que essa noite Seja maravilhosa Que amanhã O domínio seja De muita paz Livramento E muita saúde E sucesso Para todos vocês Obrigada de coração A cada um Viu Obrigada mesmo Um cheiro Para você Seu Vavá O D'Angelo Souza Ali Agradecendo Seu Vavá Né E a gente Agradece O D'Angelo Souza E a todos Todos mesmo Que chegaram aqui Na live A de Sunza Mel Leão Está dizendo Né Viu o povo Mel Leão Você viu o povo Sérgio Teodoro Aquele abraço Boa noite Alô Batista Da Aparecida Sábado Eu toco a tua música Está aqui comigo Viu Edivaldo Martins Diz que está Tudo Esse Edivaldo Martins Esse Edivaldo Martins A divisa Está tudo Dominado Também Oi Inês Inês Um abraço Para você Um abraço Para todos Vocês mesmo De coração Né Seu Vavá Um abraço Um beijo Fiquem com Deus Eu vou até ali Caminhando Que é assim Que é de Vavá Vou Vou me despedindo Daqui Deixando Um beijão Para vocês E sucesso Para todo mundo Sucesso Para todo mundo Cadê Então Eita Jesus Nos abençoe Demorou 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 Você chegou Estava com saudade De você Demorou Demorou Tchau 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 Tchau